Se não seja o céu, eu te desafio, pois saiba que isso em mim provoca imensa dor Sua filha de regros tem ouvido igual o seu, eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar meu comportamento de musicão Eu mesmo mentindo levar como é tarde Que isso é bosa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer precisa É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roda e flexo Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderão falar assim o amor Ele é o maior que você pode reencontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Eu meios também Eu meios também Eu meios também Amém.